Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, estou simplesmente trazendo uma nova Adon de Ben 10 pra vocês. Adicionando o nosso clássico e amado Omelitrix aqui pra vocês. Tá muito lindo esse design dele, galera, muito bonito mesmo. Se eu não me engano, isso é craftável. Não sei se vai ser crafta, se eu não me engano, é craftável, galera. Só vou confirmar aqui com vocês, porque, vou ser sincero, nem eu sei dizer o certo, mas tá. Eu acho que ele é craftável e vamos confirmar aqui. Mas ele adiciona aqui o Omelitrix clássico pra você utilizar com vários aliens do clássico pra você usar e muito mais. Mas, além de tudo isso, você pode estar upando o seu Omelitrix, que eu vou mostrar aqui pra vocês. E utilizando ele, tem um sistema de controle mestre. Então, você vai conseguir virar todos os aliens do Ben 10. Todos os aliens, também tem a opção de você remover. Vamos começar com o clássico chamas, né, galera? Só agachar pra se transformar e tal. Pronto, viramos o chamas. O design tá lindo demais, o chamas. Você pode estar voando com ele e soltando bola de fogo aqui, ó. Você vira onde você quiser e solta bola de fogo aqui, galera. Olha que legal. Muito lindo mesmo. O daqui é o ataque dos chamas, né? Não sei porque eu me sou levei dano de alguma coisa, mas eu acho que talvez seja dano de queda. Aí tem um sistema de bateria ali do lado pra você utilizar, né? Caso você volte ao normal, você vai ter que estar carregando. Mas eu acho, se eu não me engano, no modo criativo isso não acontece. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar a moda criativa aqui, ó. Padrão, criativo. Ó, no criativo é sempre carregado, tá? Temos também o besta aqui. Aí o besta aqui você vai ter uma visão verdeada aqui pra você utilizar. Essa visão verdeada você vai poder utilizar aqui com o besta. Bem legal o design, a cor tá muito bonita aqui o do besta. E tal. Não tem muitos poderes, só agilidade, visão noturna. Tá, vamos pro próximo aqui. O próximo aqui é o diamante. Diamante, ó. Bem bonita a animação de se transformando. Esse é o diamante. Você vai ter aqui ataque de espinhos, né? Pra você utilizar, né? Que você vai criar espinhos no chão. E vai ter aqui um ataque de diamante aqui. Que você vai poder acertar os inimigos com diamante. Que bem legal também aqui, ó. Vamos mirar lá em cima, vamos acertar lá em cima. Mas muito bonito, galera. Muito bonito mesmo. Os aliens estão bem modelados. Muito bonito cada um desses aliens. Estão muito bem feitos. Temos também, galera, o XRL8, né? Nosso alienzinho mais rápido aqui. Você pode ver que quando você acelera, fecha a viseira dele. Então você pode estar correndo à vontade com ele. Ele não corre na água. Então ele não anda em cima da água. Mas tudo bem, isso não é um problema. Você pode utilizar ele como um transporte bem rápido. Para se locomover pra onde você quiser com ele, galera. Realmente incrível aqui, ó. O design tá muito bonito mesmo. Tá, vamos pro próximo alien aqui. O próximo alien aqui, galera, é simplesmente o massa cinzenta. O massa cinzenta não tem muito sentido o que falar dele. O design tá bem bonito, textura e tudo mais. Mas ele não tem simplesmente um poder. Só tem um pulozinho um pouquinho alto. Só isso. Ele não tem um poder, poder, poder pra se utilizar. Mas temos também o massa cinzenta aqui pra você usar. Tá. Além do massa cinzenta, temos o quatro braços. Nosso alien mais forte aqui e tal. Você pode se transformar. O design dele tá bem bonito. A textura e modelagem também. Ele vai ter super força. Ele não tem nenhum ataque especial. Ele só vai ter um pouco de resistência e super força. Pra você tá utilizando pra bater de frente com os inimigos e tal. Não tem nenhum golpe especial e tudo mais. Mas é um alien muito forte mesmo, galera. E tem um pulozinho até que bem alto, né? Vamos ser sinceros. Um pulo bem alto. Ó, até no criativo conseguiu quebrar madeira. Roubado isso daqui, hein? Ué, quebrei madeira? Aquela hora eu não quebrei. Eu fiquei na dúvida agora. Porque ficou parecendo um tronco aqui, mas não sei se foi. Mas é ok, né? Eu acho que foi, né? Eu acho. Tenho certeza. Mas os pulos dele são bem interessantes pra você utilizar. Tanto pra locomoção e muito mais. Mas também a força dele e a invencibilidade dele é muito bom mesmo pra você utilizar. Mas vamos pro próximo alien aqui, galera. O próximo alien aqui, ele é... Deixa eu ver aqui. O próximo vai ser o XL8, não, uma 60. O insectoid, galera. O insectoid é o alien que voa, né? Vamos ser sinceros. O alien que voa, ele vai poder... Vai voar. Tem animaçãozinha nas asas. Não sei quanto que ele vai voar. Mas você pode estar utilizando ele como transporte. Também tem a gosminha, aquele gospe aqui. Bem legal também pra você utilizar. Pra acertar os inimigos, né? Essa gosma dele aqui estranha e tal. Mas bem interessante, tá? Próximo alien aqui... Opa, eu tô usando o sistema de menu. Não era pra mim usar o sistema de menu. Já já vou explicar sobre o sistema de menu. Próximo alien aqui é o aquático. O aquático, basicamente, é pra você nadar debaixo d'água. Não tem muito o que falar. Se você estiver nadando debaixo d'água, ele vai ganhar uma... Uma causa de sereia, vamos dizer, da vida aqui e tal. O design tá até que bem bonito do aquático e tal. Só serve pra você nadar. Tem uma visão noturna debaixo d'água. Então você enxerga bem melhor debaixo d'água e tal. E você vai ganhar essa cauda e vai poder estar nadando com ele, galera. É bem legal também. Tá, o próximo alien aqui... É simplesmente... Deixa eu ver aqui. O próximo alien é o... Fantasmático. O fantasmático é o alien fantasma do bem. Você vai poder ficar invisível se você agachar. E você pode estar também voando com ele, galera. Simplesmente estar flutuando. Vamos dizer, flutuando entre aspas com ele. É um alien mais ou menos, né? Ele tem visão noturna. Apesar de ter visão noturna, não acho que é o melhor alien de todos e todos e todos. Mas até que é bem interessante pra se utilizar, né? E tal. Caso você quiser ficar escondido, né? Tá, o próximo alien aqui vai ser o... Tá bem longe, mas o próximo alien é o bola de canhão. Ou bala de canhão. Aqui, ó. O bala de canhão. Aí se você agachar, ele vai virar uma bolinha. Vai virar que nem uma bola. E vai rodar em geral, causando dano nos inimigos. Onde ele passar. Deixa eu ver se ele destrói o local. Eu acho que ele não destrói o local. Mas até que é interessante aqui ele andando aqui. Deixa eu ver. Se ele anda aqui. Vai, bala de canhão. Isso. Eu acho que ele não destrói os blocos, não. É, ele não destrói os blocos. Mas é útil. Tanto pra você se locomover mais rápido, quanto pra você causar dano nos seus inimigos. O design dele tá bem parecido com o real do desenho. Mas bem legal também, galera. Vamos pro próximo aqui. O próximo, se eu não me engano, é o gigante ou é o idem. O idem. Idem. Sei lá. O dos clones. Eu chamo de clones. E tal. Aqui, ó. O Dito. Na verdade é Dito. Nossa, nome de pokémon, velho. Dito! Aí você vai fazer clones. Clones. Vamos fazer um exército aqui de Dito. Vou fazer o maior exército que você já viu de Dito na face da terra. Aqui, ó. Dito, Dito, Dito. Dá pra fazer quantos você quiser. Deixa eu ver se eles treta aqui com os mobs, né. Vamos testar se eles treta com os mobs, né. Não adianta nada você fazer um exército gigantesco se eles não treta com o mob aqui, ó. Tem algumas coisas aqui. Vamos ver com o que o mob é isso aqui. Ó, vai. Treta aí com eles. Vamos, vamos, pessoal. Vai. Bora tretar. Eles não querem fazer nada, velho. Eles são muito vagumão dando, hein. Não querem fazer nada, velho. Tristeza. Tristeza. Mas tudo bem, tudo bem. Aí se você volta ao normal, o que acontece com ele? Eles simplesmente somem. Isso é bem interessante, galera. E tal. Mas vamos pro último aqui. O último é o gigante e tal. Gigante é um alien bem interessante pra se utilizar, né. Ixi. Agora, pra mim chegar até o gigante de novo. Meu Deus, vai ser um sacrifício enorme aqui. Deixa eu ver aqui. E pronto. Gigante. Aí o gigante, além de ser colossal o tamanho dele, você vai ter que o pisão dele pra utilizar o ataque de pisão e o ataque de laser dele pra destruir geral, galera. Muito legal mesmo, galera. Muito legal. E o gigante tá muito bonito. Tá muito top o design dele e tudo mais. Aí temos aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que não tem. Agora, galera. Esse daqui basicamente é a Atom, galera. A Atom é bem legal, divertida, muito realista mesmo. Tem bastante coisa de bem e ideias pra você utilizar, jogar, se divertir e muito mais. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar aqui o like de sempre pra ajudar o canal. inscrever no canal, se não for inscrito, e compartilhar o vídeo com todo mundo. Galera, Atom tá top demais. Então, falou, galera, e até a próxima.